Música Este programa é livre para todos os públicos Canção nova, sorrindo pra vida, bom dia, bom dia 8 horas e 2 minutinhos chegando até a sua casa nessa sexta-feira Dia 3 de março minha gente, corre, corre acelerada a nossa vida Mas nós vamos organizando, não deixando ela ficar muito acelerada não Você que escolheu a Canção Nova como companhia Deus abençoe a sua sexta-feira, esse dia Um bom dia para a nossa rede Canção Nova de rádio, os nossos ouvintes Que agora em todo o país vão acompanhando o nosso sorrindo pra vida Momento em que a gente se encontra para partilhar a palavra de Deus A partilha entre os irmãos A sua presença aqui faz toda a diferença Por isso a gente também vai mandando aquele abraço carinhoso Para os nossos internautas Pessoal que fica pela internet ali no Youtube da TV Canção Nova ao vivo Ali no chat, evangelizam também Lembrando sempre que você pode pegar ali o link do Youtube No canal do Youtube e compartilhar entre os seus amigos Para que eles também recebam a evangelização Você evangeliza com a gente, tá bom? Bom dia para a nossa equipe aqui por trás das câmeras Produtores, diretores, pessoal lá no Master Na central da rádio Canção Nova também Nossos técnicos, todo mundo envolvido aqui na Fundação João Paulo II E na comunidade Canção Nova Bora lá para essa sexta-feira? É o seguinte, tem muitas novidades hoje Mas eu vou receber primeiro com carinho Nosso pregador, né? O Márcio já chegou aqui Bom dia, Márcio Bom dia, Paula, tudo bem? Graças a Deus, meu irmão E você? Um dia lindo desse não tem nem como não estar bem, né? A gente gosta de um sol Eu acho assim que hoje, pelo menos aqui em Cachoeira Paulista Se alguém tiver com o dia mais ou menos, eu tenho uma dica Abre a janela Olha a cena Abre a janela, abre a porta de casa Deixa um vento novo soprar dentro do seu lar Vamos arejar a nossa vida E vamos dizer juntos, não é? Bom dia, Espírito Santo Bom dia O que vamos fazer juntos hoje? Eu tenho feito já há algum tempo A experiência de ao acordar Convidar o Espírito Santo para a minha vida Dizendo a Ele exatamente essa pergunta O que vamos fazer juntos hoje? Porque eu não quero fazer nada sem Deus Porque eu tenho a experiência de que com Deus Tudo é muito melhor Então, não é um dia bom É um excelente dia para todos nós Que a paz de Jesus esteja com você Sei que muitos já se preparam para anotar a palavra Então, você que tem aí a sua Bíblia Já abra em Eclesiástico, capítulo 5, versículos do 13 ao 17 Ou anote, né? Porque muitas pessoas tomam nota para abrir depois Eclesiástico, capítulo 5, versículos do 13 ao 17 Hoje eu fui esperto, já consegui abrir Já foi em cima, né? Já foi em cima, já abri Eclesiástico Você já separa a sua Bíblia, seu caderno Muita gente gosta de meditar a palavra com a gente Quem consegue, né? Anotar também Mas também, se não consegue Dá para participar do mesmo jeito, né? Vai acompanhando, fazendo os afazeres aí de casa Tem gente que faz atividade física, né? Até na academia acompanha a gente, mas... É verdade Muita gente querida Márcio, seguinte, já vou receber nossos convidados Mas eu quero lançar oficialmente aqui no Sorrindo para a Vida Um templo novo ali no Davi Departamento de Audiovisuais Maravilhoso Maravilhoso Nós vamos, após o falecimento do nosso querido pai Monsenhor Jonas Abribe Agora acabamos de ter a posse do nosso novo presidente, né? O sucessor do Monsenhor Jonas Nosso querido Padre Wagner Junto com o seu vício Padre Donizete Onde tivemos a missa E nós, do Davi, né? A loja da Canção Nova Orando Porque nada, né? A Canção Nova a gente não faz nada sem oração Eles também foram movidos por esse tempo Para lançar um grande desafio para todos nós que somos evangelizadores E o tema dessa campanha que a nossa loja vai lançar aí É o Movidos pela Fé Daí, ó, já vamos colocando algumas informações Daqui a pouquinho a gente vai, ó, visitando a loja Mas tá lá Movidos pela Fé Todos nós somos Você disse muito bem Foi uma inspiração que Deus deu ao nosso Davi E inaugurado Foi um tempo de graça Um momento muito importante Dentro de toda a evangelização Que Deus inspirou ao nosso departamento de audiovisuais Porque Davi é a abreviação de departamento de audiovisuais E faz sim memória ao Davi da Bíblia Que ali com as suas cinco pedrinhas Não precisou nem dar cinco Uma pedrinha derrubou um gigante Que era um inimigo poderoso, né? E assim por aquelas armas que Deus vai colocando em nossas mãos Aquela armadura espiritual Que está descrito ali em Efésios Nós vamos derrubando um gigante a cada dia Vencendo esses inimigos do bem Que vão aparecendo no nosso caminho E o tema é esse mesmo Que a Paula acabou de colocar pra nós Movidos pela Fé Porque a Fé move montanhas Imagine se não move corações e não move pessoas E o cristão é aquele que é movido pela Fé E conduzido pelo Espírito Santo Padre Jonas sempre dizia, Paula Que o Davi é um celeiro de evangelização Essa frase me marca muito Um celeiro porque ali você deposita Um celeiro você guarda o alimento No departamento de audiovisuais, no Davi Está guardado o alimento espiritual Para muitas pessoas Quanta gente encontrou Deus Com uma pregação de muito tempo atrás Que estava guardado no celeiro do Davi Sim Quantas pessoas continuam a encontrar o Senhor Às vezes através de um livro Que foi lançado 15, 20, quase 30 anos atrás Até por áudio Audiobook, Márcio Eu mesma No tempo de descanso Eu ouvi a sua coleção Dons do Espírito Pelo áudio Nas nossas plataformas digitais Então quer dizer Retoma aquele livro Que foi lançado lá atrás E a gente coloca disponível pra você Então Como é que eu vou participar dessa ação? Você também Junto com a Canção Nova Nesse mês A partir desse mês Nós vamos ter a missão De distribuir os materiais Da Canção Nova O celeiro precisa Se expandir Tem que ir pra fora Tem que chegar ao máximo De pessoas possíveis Padre Jonas sempre falou Vai ter tempos difíceis E que um livro Vai poder salvar a vida de alguém E eu falava uma coisa ontem Pro responsável do Davi Que é o Rafael Kobianchi Que rezando Com esse tema que ele trouxe Eu percebi o seguinte O Senhor ele nos faz uma promessa Que quando dois ou mais Estiverem reunidos em seu nome Tudo que suplicarem a Deus Vão conseguir E o Senhor também Na evangelização Manda De dois em dois Eu dizia pra ele Olha É o Davi E esse nosso irmão Que é chamado A evangelizar conosco você O Davi e você São esses dois Que o Senhor não só Manda evangelizar Mas o Senhor vai Junto a evangelizar Porque onde estão dois No nome dele Ele ali está no meio Então eu quero Convidar a todos Para que nós assumamos Nos próximos meses Isso Com muito empenho Esta missão De evangelizar juntos Quem é que você pode Evangelizar na sua casa Na sua família Perto de você Através de um material De evangelização Do Davi Às vezes é um livro Às vezes é uma pregação Gente Tem muitas coisas São canções Que falam ao coração Que ajudam a gente a rezar Tem muita coisa boa Esperando por nós Muita coisa boa Muita coisa boa Você viu aí a campanha Claro Comidos pela fé O nosso Davi é um celeiro E a dica é a seguinte Quem adquirir materiais Na loja Vai ganhar lá Vai estar em PDF Que é para o pessoal Baixar Dois livros Que vão ser brindes Para começar O Preparar e o Caminho Do Senhor Do Monsenhor Jonas E o Família Reconstruídas No Amor Então quer dizer Adquiriu dois produtos Já vai ter Já vai ganhar Disponível O brinde De dois livros Para que você também Dê de presente Às vezes o próprio link A pessoa pode dar de presente Pode dar de presente E é super usual No dia de hoje Porque nós estamos Sempre com o nosso Smartphone ou tablet Na mão Então você está ali Com o livro Para ler No momento que você Desejar E é um brinde Do Davi para você E o Márcio estava falando Tem gente que faz A experiência com Deus Com esses livros Que foram escritos Há tanto tempo Então de fato É sempre atual Super Baseado na palavra de Deus A palavra de Deus É viva É viva Sempre atual Sempre fala com a gente No presente Isso é bom demais Isso é bonito demais Eu fico muito feliz Que nós podemos Sempre oferecer Ao povo de Deus Materiais de evangelização Materiais que levam você A uma experiência profunda Com o nosso Senhor Que pode transformar A sua vida Ah, então Todo mundo aí Pegando o endereço Da loja Loja.cansaonova.com Vai lá Lá você visita Já clica ali No Movidos pela Fé Já vai entender Como vai funcionar Esses próximos meses É o seguinte A missão está lançada E você é o nosso convidado Tem uma série de facilidades aí Para quem for assumir Essa missão Juntamente conosco Porque nós sabemos O Garrafel Obrigado Obrigado a todo mundo Ali da equipe Porque também Para mim é nova A missão Eu também estou abraçando Hoje com você Essa missão De distribuir Os materiais De evangelização Da Canção Nova Gente Então já está disponível Para você Dois links Lá dos links Clicou recebeu Clicou recebeu Só de você estar Acompanhando agora O nosso Sorrindo para a Vida Bom dia maestro Opa Bom dia Acho que já está na hora De eu escrever meu livro Também acho Título já tem Já? Nas cordas do violão Aí ó Agora começa a escrever É vou começar a pensar Nessa ideia Porque já me falaram Muitas vezes Que tem muita história Para contar O livro evangeliza muito É tem muita história Para contar Principalmente história Com Deus Com Jesus Cristo Tem muita coisa Então Vamos amadurecer Essa ideia Isso Está aí Gostei Isso que acontece Quando a gente É lançado um desafio Vou receber aqui Com carinho a Val Ô Val Quando lança um desafio Para a gente A gente vai vendo O mover do espírito Ele vai movimentando Vai dando outras ideias Você viu O saco já foi inspirado Que vai precisar escrever Cada um tem o seu papel Na evangelização É verdade Deus vai movendo De fato os corações A gente precisa estar atento Ao mover de Deus Para a gente atrapalhar menos Entendeu E aí a gente vai contribuindo Com a graça de Deus Em nossas vidas Bom dia meus irmãos Claro que sim Pelo amor de Deus Já estava aqui Olha Tremendo Mentira gente Brincadeira É nada Eu tomei duas canecas Eu tomei duas canecas Já lá no camarim Bom dia gente Bom dia Deus abençoe Deus abençoe Hoje é sexta-feira Primeira sexta-feira Desse novo mês Deus abençoe a cada um de nós Sexta-feira da quaresma Sempre voltar o nosso coração Para aquilo onde nós precisamos Nos converter Sempre há algo em nós Que a gente pode melhorar Que a gente pode aprimorar Existem atitudes Que a gente precisa deixar Para trás Às vezes são sutis Sabe Uma malícia intrínseca Uma maldade Um gesto Que já está ali Meio que no automático Mas não favorece Na nossa caminhada de santidade Não ajuda quem está Ao nosso lado Então hoje Que o Espírito Santo Possa soprar no nosso coração Também Para que a gente possa Viver esta vida de santidade A gente precisa estar atento Senão a gente Cresce para algumas coisas Mas deixam outras de lados Outras vão ficando Meio atrofiadas Na nossa vida interior Então a gente precisa crescer Na evangelização Mas acompanhando também O crescimento de vida De santidade Então que hoje O Espírito Santo Nos mova nisso também Já quero dizer Para você que está aí Acompanhando a gente Que o nosso compromisso Tanto na nossa vida De oração Mas também nesse dia penitencial De rezar por você Rezar pelas suas intenções Rezar por tudo aquilo Que você tem passado Você que é sócio Conte com as nossas orações E hoje também Conte com as nossas penitências Tá bom Estamos aqui por você E já vá participando Nós estamos aqui Aguardando a sua presença E a sua participação Enquanto os meus irmãos Estavam ali ó Conversando bastante Eu estava aqui já vendo As participações De todos vocês Eu te espero No nosso Instagram Arroba Sorrindo pra vida Esse é o nosso endereço Lá no Instagram Já estou esperando por você Quem não nos segue Sempre aquele convite Siga-nos Estamos esperando por você E também estou aguardando você No nosso e-mail Ah, o nosso e-mail Você já sabe né Sorrindo pra vida Arroba Canção nova É o e-mail É o e-mail Pra você partilhar O seu testemunho Enviar fotinho Falar dos aniversariantes Nem for por isso Fazendo aniversário Eu já começo mostrando Que o papai disse assim Val Antes de você mostrar E se a pessoa quiser participar Pelo Instagram Tem endereço? Eu acabei de falar Arroba Sorrindo pra vida CN Ah, eu ouvi o e-mail Não, e ainda disse Se não Não siga Siga-nos É que o nome é parecido Você estava anotando ali Ah, então foi por isso Estava anotando O Instagram Sorrindo pra vida CN Tá bom? Página oficial Página oficial A potinha ainda não está lá Mas vai chegar Deixa eu entrar aqui Pra ver quantos mil Dá uma conferida lá Por gentileza, Paula Porque a Daniela Não conseguiu ver Quantos seguidores nós já temos Aqui no Sorrindo Mas, além do Sorrindo pra vida Já sigo? A André já está seguindo Já estou Além do Sorrindo pra vida Do Sorrindo pra vida CN Você tem também Pra participar conosco Através do nosso e-mail Sorrindo pra vida Arroba canção nova.com Sorrindo pra vida Arroba canção nova.com A Lu percebe Que ela tirou outra fotinha Que a gente já tinha tirado Uma antes Não está lá Não, mas daqui a pouquinho A fotinha já está chegando Pra você curtir Compartilhar Deixar lá também Seu pedido de oração Seu testemunho Tá bom? A fotinha não veio ainda Pelo Instagram Veio pelo e-mail Fofurice fazendo aniversário Como eu dizia Gente, a Maria Luísa É filha do Ederson E da nossa querida Érica Casal aqui da comunidade Canção Nova É uma fofinha Olha aqui Que coisa mais linda Fazendo um maninho Hoje, titia É hoje Hoje Parabéns Parabéns Muita saúde Muita bênção Ela é uma simpatia Uma simpatia Mesmo Ela é Que só E receba o nosso abraço Nosso carinho As nossas orações Tá bom, Maria Luísa? A gente carinhosamente A chama de Malu É uma belezinha Família linda Família linda Os pais são maravilhosos também E você Tem gente fazendo aniversário Aí na sua casa Aproveite também Das redes sociais Arroba Sorrindo Para a Vida CN Também você pode aproveitar Aqui no nosso e-mail Para deixar o seu testemunho E seu pedido de oração Já vi vários aqui Porque às vezes Eu não cito Mas eu leio Todos os pedidos de oração Que chegam E principalmente Que às vezes No pedido de oração As pessoas aproveitam Para fazer um desabafo Não é? Então às vezes Eu não cito também O nome por isso Porque é uma partilha Muito sincera Muito íntima Mas você pode deixar também Tem aniversariante Aqui na casa hoje Quem? A tia Alice Do tio Geraldo A tia Alice Tá fazendo aniversário hoje Tia Alice Um beijo Tem gente muito querida Na igreja O Dom Marconi Vinícius Ele é arcebispo Do Ordinariato Militar do Brasil Falei certo, Márcio? Falou Arcebispo do Ordinariato Militar do Brasil O Dom Marconi A gente conhece o Dom Marconi Sua benção Parabéns Hoje vamos rezar Por esse nosso bispo Você falando dos pedidos de oração Eu gosto sempre de lembrar Que todos os pedidos de oração que chegam Bem como o nome de todos os nossos sócios evangelizadores São colocados aos pés do altar Na celebração de todas as missas Aqui na Canção Nova Então se você acha que ninguém nunca pediu Para rezar uma missa na sua intenção E você é um sócio evangelizador Quero lhe dizer que você está enganado Porque todos os dias o seu nome Está aos pés do altar na missa Seu nome Como também os pedidos de oração Que eu estou vendo muitos aqui na mesa da Valdênia Que depois daqui Vão para os pés do altar do Senhor Onde toda a Canção Nova Rezará por você Os pedidos não param Vou até me abaixar aqui Esse aqui Foi ontem Eu vou pegando as sacolinhas Que vão aparecendo Olha só Mar Olha lá Aí eu brinco Que é o meu passatempo de domingo à tarde Eu acho que dá um programa só das cartinhas Eu gosto Uma hora, duas horas Olha Consegue mostrar aqui Quantas que vão chegando Essas são só de ontem Da quinta-feira de adoração Além dos e-mails E das mensagens É, muita gente Então estão aqui Falando em mensagens Diga Seguinte Boa noite Paula Guimarães A paz de Cristo Fiz meu algo a mais Na idade que eu imagino que tenha o Márcio Mendes Ah 40 anos Mas acabei dobrando a idade dele, né Enviando 80 reais, Márcio Isso aí, ó Ela pegou aquela brincadeira nossa Que eu falo com o Márcio Mas ela acertou em cima 40 Ah, 80 Ela pensou que era 80 Que Deus abençoe a cada um de vocês A bancada linda, maravilhosa Ela disse 40 e ela dobrou Ela dobrou Ela dobrou Aquela generosidade dela Ela dobrou É a Neide Ribeiro Ela é de Anápolis, Goiás Mas mora 27 anos em Amsterdã Ela não tá nem no Brasil Mas acompanha Sorrindo Pra Vida E pelo jeito Acompanha mesmo Acompanha mesmo Porque ela sabe que eu pego no pé do Márcio E ela mandou a sua doação Obrigada, né Val? Todo mundo participa Todo mundo participa Eu vou aproveitar esse momentinho Pra agradecer Tantas pessoas ao longo do mês de Fevereiro Entregando pra nós doações em ouro Pra ajudar na manutenção do Santuário Do Pai das Misericórdias Muito nos ajuda, viu gente? Nós estamos precisando mesmo Então eu quero agradecer A Finha de Simão Dias Ela deixou aqui pra nós Uma correntinha A gente até colou aqui Pra não sumir A gente identificar que era tua Viu, Sinha? Finha, melhor dizendo Tá aqui, olha Que coisa mais linda Muito obrigada Ela colocou os cuidados do Padre Bruno Tá vendo? Aí, chegou E aqui é a Maria José Maria José deixou um anel pra gente E dois anéis, na verdade Olha, um em prata Parece anel de formatura, né? Vamos ver quem tá aqui É o Josué? Mostra aqui Josué Esse pode segurar aí Eu vou virar Porque aqui, olha Tem um segundo anel Pra ajudar também Lá no Santuário do Pai das Misericórdias E não para Tem mais doação A Alexandra Alexandra de Orlando Ela deixou aqui pra nós É o nome dela É o nome dela, não é? É, e deixou aqui pra nós também Perdão, gente Bem na hora, né? Eu tirei Tem aqui também, olha 54 anos de casamento Estamos deixando aqui em gratidão A canção nova Sou sócia contribuinte Amo a canção nova E aqui no bilhetinho Ela deixou aqui uma alegria Estar aqui no finalzinho Colocou que ser canção nova É bom demais Um beijo Deus abençoe Não tem o nome Contou um pouquinho da história Mas faltou o nome Mas o Pai das Misericórdias sabe O Anderson dos Santos E a Dalila dos Santos Trocaram as alianças de casamento Enviaram as antigas também Para o Santuário do Pai das Misericórdias E olha que bonitas Que são as alianças deles Estou imaginando as novas, né? Bonitas essas, não é? E deixaram aqui Márcio para o Santuário Vou citar aqui mais alguns nomes Se eu não falar o teu nome hoje Não fique chateado Mas hoje já combinei Inclusive com o Pato Fabiano Ele virá para pegar aqui Tanto os materiais em ouro Mas também as alianças O povo na criatividade, Márcio O jeito que tinha para embalar Foi esse, ó Pegou aqueles papéis Que a gente usa para Cupom fiscal, né? Só pegou o papel Embalou aqui também as alianças Não tem os nomes Está valendo Mas está valendo Deus sabe Chegou presinha Fácil de guardar Fácil de guardar, não é? A gente vai deixando lá Com todo carinho A Leila Lima Ela deixou Ela é de Mariana Deixou um conjuntinho De anel e brincos Bem bonitos mesmo Muito obrigada Viu, Leila? Está aqui Está arrumadinha A gente vai deixar lá No Santuário do Pai Das Misericórdias também Vem doação em prata Paula Guimarães Ana Maria de Assis Dantas Ela é de João Pessoa Ela disse assim Val, as pulseiras são prata E eu estou deixando Para ajudar O projeto da Emi Almas Estou enviando este mimo Em agradecimento Por tantas graças alcançadas E por vocês deixarem Nossas manhãs Ainda mais felizes Deus abençoe Por todo o fortalecimento Na fé que temos recebido Obrigada por tudo E aí tem vários E vários E vários Aqui olha Para o Sorrindo para a Vida Os cuidados de Val A Rosana Ela é de Ribeirão Pires Dupla doação Dupla doação Márcio Mendes Deixou aqui olha A doação no valor de 20 reais E também a aliança dela O projeto da Emi Almas E Santuário E Santuário do Pai das Misericórdias Quem ama cuida né Quem ama cuida Ô Paula Esse aqui foi inclusive você Que pediu para me entregar Foi Olha só Chegou aqui no envelope Bastante né Dona Nazaré Que entregou para a gente E é a Vilma Mendes De São Paulo Márcio aqui tem dois pares de anéis Um par de brinco Uma corrente Uma pulseira E tem uma agulha Mas é uma agulha em outro Que inclusive está aqui Perdão Soltei né Essa aqui olha Tem uma agulha aqui E ela deixou tudo isso Para ajudar o projeto da Emi Almas Nós agradecemos Ajudar na manutenção do santuário Quem quiser fazer Como essa nossa amiga Ou como todos esses amigos Que entregaram em mãos Na verdade alguns vieram pelos correios E eu sempre peço a Lu O cuidado na hora de abrir Quando não sou eu que abro Porque eu guardo E entrego para o padre A caixinha Ou o envelope O endereço Que a gente faz o possível Para chegar até a pessoa Uma carta de agradecimento E para que ela saiba Que de fato A doação dela chegou Então aqueles que mandaram Pelos correios A gente faz esse combinado Lá com o padre Com o santuário E na medida do possível A gente vai enviando Esse agradecimento Mas o pai das misericórdias sabe E ele também está te agradecendo Olha só Eu vou mostrar mais uma fotinha De uma fofurice aqui O Márcio acho que já viu Mas eu já vou para o testemunho Também em seguida Tá bom Mas é porque eu não quero perder A Giza disse assim Val Eu achei um novo sapo Um sapo novo Se revela para mim Ixi E aí ela me mandou Essa fotinho Já que a gente alegra Amanhã do povo Olha lá Quem é esse senhor Tocando É trompete gente Trompete Trompete Acho que você podia Trazer o trompete Que era dia desse Dia da campanha Exatamente Ela disse assim Val É a gravação do CD Só para você Do Monsenhor Jonas Abib E agora ela disse assim Que ela quer ouvir novamente As músicas As coisas do Monsenhor Jonas Como é que ela conseguiu Essa foto assim E ela Não Ela fez um print Não é Paula Print Foi no Rincão Foi no Rincão Foi no Rincão Tem lá no Youtube Vamos A gente tem que fazer OTT mesmo Muito conteúdo Para apresentar para os sócios Mas depois vocês procurem lá A gravação do CD Só para você É um dos meus preferidos Do Monsenhor Jonas É lindo esse CD É lindo 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 E ele canta Só para você Só para mim Só para você Está disponível Se você não conhece esse CD É um dos melhores É verdade O Monsenhor Jonas Segue também Utilizado dessas coisas Dessa intercessão Para agir também Na nossa vida Para intervir na nossa vida Então eu trago para vocês Esta Este testemunho Ela diz assim Bom dia Canção Nova Segue o meu testemunho Bom dia para todos vocês Do Sorrindo para a Vida Louvo e agradeço a Deus Pela vida de vocês Todos são canais de bênção Para nós Que necessitamos tanto Estar na presença de Deus Quero contar o meu testemunho São muitos Mas esse em especial Teve a ajuda do nosso querido Monsenhor Jonas Abib Eu fui inapta Na fase médica De um concurso Muito difícil Do qual eu tinha passado Por diversas fases Porém por uma falha minha Eu levei um exame Que eu não deveria ter levado E esse exame Deu uma alteração E por isso Eu fiquei inapta Ou seja Ela foi desclassificada Por causa do resultado do exame Eu estava muito preocupada Passando por especialistas Para apresentar laudos Para ter um recurso Desse concurso E de repente Me veio a ideia De refazer o exame Quando eu estava no laboratório Muito aflita Mas aflita mesmo Para refazer o exame Eu olhei para o céu E do nada me veio assim Peça ao Padre Jonas E eu pedi a intercessão Do Monsenhor Jonas No resultado do exame Clamei com fé a Deus E disse Ele é um homem bom Está mais perto de Deus E desde então Todas as minhas orações Começaram a ser reforçadas Para a honra e glória De Deus E creio Pela intercessão Do Padre Jonas O resultado do exame Que antes estava alterado Dessa vez Saiu normal Eu apresentei No recurso Do concurso E eu fui apta Graças a Deus Eu já estou No curso De formação Temos muitos intercessores Nos céus Eu acredito Mas hoje Eu quero dizer Que Monsenhor Jonas É um deles Uma parte do meu salário Será toda doada Para a canção nova Pois essa obra Não pode parar Amo a todos vocês Mas gostaria De dizer em especial A todos vocês Da bancada Do Sorrindo pra Vida Ao Márcio Mendes E ela diz Márcio Mendes Você tem me ajudado Muito da minha conversão Ouvir as suas pregações Ver as suas pregações Ler os seus livros Tem ainda me fortificado Mais na fé Deus abençoe A todos vocês Val Pode falar o meu nome Porque esse testemunho É público De fato pra mim Era uma coisa impossível Eu precisava contar com Deus Eu precisava Da graça de Deus E Deus interviu Na minha vida E eu quero testemunhar Alessandra É o meu nome E a gente pode dizer É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Alessandra Muito obrigado Por este testemunho E eu digo aqui Me unindo ao que A Valdênia partilhou Muitas vezes Eu peço as orações Do Padre Jonas Porque ele está vivo Em Deus Como muitos Dos nossos entes queridos Que estão vivos No Senhor A palavra de Deus Nos diz que Deus É um Deus dos vivos E não dos mortos Então eu peço a ele Padre Jonas Nos ajude Nos ajude A sua missão Cresceu É maior do que A que o Senhor tinha aqui Enquanto estava conosco Agora o Senhor Precisa ajudar A Canção Nova Ainda mais Me ajuda A ser santo É Agora que o Senhor Conhece ainda mais O meu coração As minhas fraquezas Minhas dificuldades Intercede por mim As nossas orações Estão parecidas E do jeito que ela Disse aqui Eu também sinto Sinto que as minhas orações Foram reforçadas É muito bonito Então louvado seja Deus Que nos dá intercessores Tão perto dele Bendito seja Deus E você vai Eu estou feliz A mesma oração do Márcio Da Val Está parecida Com a de todos nós Que amamos A Canção Nova Que pudemos conviver Com o Monsenhor Você aí de casa Também conviveu E recebeu tantas Mensagens de evangelização Você Márcio E Sápia Val Deram a dica André Do CD Do Só Pra Você Não foi? Foi O nosso diretor Muito esperto Foi lá no Música No Youtube E achou o DVD? Olha aí Aí vai ver o Sápia Você quer ver? Vai lá no Música Por isso que você tem que seguir Todos os nossos canais Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O Monsenhor Jonas Você tem que conhecer Todos os nossos canais Esse show foi Belíssimo Foi mesmo Um espetáculo Foi lindo Olha o Sápio O diretor Você achou um Sápio No meio desse DVD Eu não acredito Esse diretor Cabelo preto Cabelo preto Gente Que legal Foi outro dia Esse daí Foi outro dia E aproveitando Também nós estamos Em todas as plataformas De música Então todas as plataformas De música Que existem A Canção Nova Está lá E tem uma coisa Que o Padre Jonas Eu não sei se vocês Pararam por pensar Nisso já Mas o Padre Jonas Sempre falava Que se ele pudesse Ele daria os produtos De evangelização Para as pessoas É o celeiro E a música Acontece isso Porque a música Chega de graça Para você Por essas plataformas De música É claro que você pode Aí contratar Uma plataforma Para você ouvir Sem propaganda comercial Mas está ali No Youtube Está de graça No Spotify Está de graça Tudo Todas as músicas Da Canção Nova Você pode ouvir De graça Tá bom? E ouvindo No livro 13 Vamos até o 17 Hoje a nossa equipe Tirou De um dos livros Do celeiro Da nossa loja Hoje é o Esperança Cadê Você O meu livro Gente É Tem um livro aqui Esperança Cadê Você O que fazer O que não Ai meu Deus Até eu esqueci O que fazer Para não entrar Em desespero É tanta conversa Né gente Calma O livro é seu Não entre em desespero Como é que é meu livro mesmo? Eu divulgo o livro De tanta gente Que eu esqueço De divulgar o meu Mas hoje não Hoje eu vou dar destaque Aqui Pro Esperança Cadê Você O que fazer Para não entrar Em desespero Val E a frase é a seguinte Vira ele um pouquinho Paula Pode virar? Aí ó Vou mostrar para o pessoal Que está em casa né Pela TV Esse é o livro É a oração Que nos faz Antever o que ainda Não aconteceu Ela fortalece A nossa fé E robustece A nossa esperança É o que a gente Vai fazer agora Nós vamos orar André Vamos orar Vamos orar Porque A palavra de Deus Vai ser apresentada A nós E ela tem o poder De transformar A nossa vida Por isso vamos permitir Que o Espírito Santo Já prepare o nosso coração O Espírito Santo Já Deixe O nosso coração Disposto Para receber esta palavra Com certeza Vai mudar o rumo Do seu dia Por isso peçamos O auxílio dele Eu navegarei O oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, Espírito Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Eclesiástico Capítulo 5 Versículos do 13 Ao 17 Assim nos diz A palavra de Deus Ser Prestimoso Para ouvir a palavra Afim de entendê-la E lento Para dar a resposta Se tens a compreensão Do assunto Responde Caso contrário Põe mão A boca Para não seres Surpreendidos Numa palavra Descontrolada E saíres Envergonhado Honra E ignomínia Se encontram Na fala A língua Leva a gente A ruína Não te deixes Impressionar Pelo boato E com a tua Própria língua Não caluniesse Para o ladrão A vergonha Para a pessoa De língua dupla A má fama Para o boateiro Ódio Inimizade E injúria Palavra Palavra Do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Enquanto A Valdênia Conversava ali Com cada um Que está acompanhando Agora Sorrindo para a vida Ela falando Sobre esse tempo De quaresma Teve uma frase Que ela disse Que Foi muito importante Ela disse assim É tempo De ver em Deus Onde nós Precisamos Nos converter É tempo De ver Em Deus Onde nós Precisamos Nos converter E eu pergunto Aqui para nós Que estamos Na bancada Para aqueles Que estão Atrás das câmeras Para aqueles Que estão Aqui no estúdio Para aqueles Que estão Operando ali As máquinas Para que a canção Nova Possa chegar Através de vídeo Através de áudio Quem de nós Não precisa Se converter No que diz Respeito A língua Quem de nós A palavra De Deus Nos diz Que a pessoa Que refreia A própria língua A pessoa Que não peca Por palavras É perfeita Você quer ser Perfeito Domina Sua boca E olha O que diz A pergunta Que foi lançada Aqui para nós É tempo A proposta Não a pergunta É proposta É tempo De ver Em Deus Onde nós Precisamos Nos converter E aí Vem esta palavra Como uma espada E crava No nosso coração Não pense que é só No seu não Viu De cada um De nós Que estamos aqui O que que é Ser prestimoso Para ouvir A palavra Seja pronto Para escutar E a palavra Aqui está Com letra Minúscula Porque É toda a palavra É a palavra De Deus Mas é também A palavra De quem está Perto de você Seja pronto Para ouvir O que o outro Tem a dizer Lá em casa Eu uso muitas Vezes Essa expressão Porque eu aprendi A escutar Escutar É uma tarefa Difícil Gente Olha Levou anos Para eu aprender A escutar A sentar Ouvir a pessoa Deixar Ela falar Até o fim Fazer perguntas Que ajudem A pessoa A terminar De dizer O que ela está Falando Porque as vezes A pessoa quer falar Mas ela não consegue Pôr para fora E a gente precisa Igual Você puxa Um barbantezinho Que está ali Embaraçado Para poder soltar O nó Você puxa Para desatar Para a pessoa Terminar de falar O que ela está dizendo Não é atalhar Para interromper Para mudar O que a pessoa Está dizendo Para dar opinião Para dar conselho Isso é depois Como é que você Vai corrigir Se você não escutou Como é que você Vai dar um bom conselho Se você nem sabe Do que a pessoa Está falando Então lá em casa Eu costumo dizer Para os outros E também para mim Seu ouvido Não vai cair Por você escutar A pessoa Quantas vezes Eu corrigi Os meus filhos Para que eles Escutassem a mãe Dizendo isso Eu falei Silêncio Sua mãe está falando As vezes Ela estava falando Algo que eles Não queriam escutar E aí começa Falei Calma Não pai Mas calma Mas não concordo Com a mamãe Eu acho que a mamãe Está errada Calma Seu ouvido Vai cair Por escutar Escute a sua mãe E olha Se alguns Casados Fizessem isso Porque um dos maiores Testemunhos De amor ao outro É a capacidade De nós escutarmos Porque você Escutar uma pessoa Sem interromper É acolher a pessoa Sabe como você Dar um abraço Sem braço Escuta Quando você Escuta Alguém que Precisa Por para fora O que está Olha Entulhado dentro Dentro dela O que está Fazendo com que Ela sofra Porque muitas Das brigas Acontecem Porque a pessoa Está sofrendo Não está Se sentindo Compreendida Não está Se sentindo Ajudada E por isso Não está Se sentindo Amada E vai Acumulando Aquilo dentro Da pessoa Vai acumulando Vai acumulando Uma hora Ela resolve Falar E acaba Falando da Pior maneira Possível Mas entre Pessoas Que se amam A palavra Não tem a Intenção De agredir De ferir Acaba Agredindo Acaba Ferindo Mas não é por isso Que ela falou O que falou É um pedido De socorro É um jeito De dizer Pelo amor de Deus Me escuta Então Seja pronto Para escutar Isso é caridade Gente Olha É um gesto De amor A gente deixar A pessoa Falar O que ela está Vivendo Deixar A pessoa Se explicar Não é Não é raro Quando a pessoa Erra A gente Não querer Ouvir A gente 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 Se justificar Deixa Se justificar Ué Deixa Se justificar Tem coisas Que não são Justificáveis Mas a pessoa Precisa tentar Às vezes Ela quer se Desculpar Não é Se esconder Do erro Mas se Se você Deixa Deixa Que a pessoa Fale Às vezes No meio Da fala Ela mesma Percebe Como está Feio O papel Que ela Está Fazendo Deixa Ela Falar E Às vezes Ali na hora Você vai Até ajudar Ela a Perceber Que esse Discurso Dela não Se sustenta Com pequenas Perguntas Não é Para agredir É para Ajudar Ela a Compreender Que aquele Discurso Não se Sustenta Mas isso Só é Possível Se você Tiver Prontidão Para Escutar Hoje Olha Está difícil A gente Conversar Com as Pessoas Porque Deu Dois Minutos De fala A pessoa Já está Agoniada Ela já Quer fazer Alguma Coisa Ela já Abre o Celular Ela já Puxa Outro Assunto Tem Gente Que não Consegue Se Delongar Num Assunto Tem Pessoas Que é Uma Agonia Para Eu Conversar Com Elas Porque É Igual Um Macaco No meio Da Floresta De galho Em galho Ela pula De um Assunto Para Outro O tempo Inteiro Porque Não Consegue Ficar Em nada Não Consegue Aprofundar Em nada Não Consegue Ouvir Não é Você Nem Terminou De dizer O que Você Estava Falando A pessoa Já está Mudando O assunto Porque Não Consegue Ouvir E As Vezes A gente Está Falando Dos Outros E Essa Pessoa É A Gente Então Olha Seja Prestimoso Para Ouvir A palavra Com Uma Finalidade Não É Perder Tempo É Entendê-la E se Você Já Gastou Tempo Escutando Para Poder Entender Gasta Mais Um Poquinho De Tempo Para Dar A Resposta Se Você Tem Compreensão Do Assunto Beleza Responde Se Você Não Sabe Não Tem Certeza Não Entendeu Você Menos Gentil Do Que a Palavra De Deus Porque Ela Diz Põe a Mão Na Boca Então Eu Não Vou Falar Para Você Não Ficar Magoado Vou Falar Para mim Márcio Cala Boca Você Não Sabe O que Dizer Cala A Boca A Discussão Está Ruim Já Passou Do Limite Do Respeitoso Cala A Boca Faz A Boca Ficar Calada Porque Caso Contrário Põe a Mão Na Boca Para Não Ser Surpreendido Numa Palavra Descontrolada E Saíres Envergonhado Quando Sangue Está Quente A Boca Precisa Esfriar Gente Quando O Sangue Está Fervendo A Coisa Mais Fácil Que Existe É Sair Uma Palavra Descontrolada Da Nossa Boca Ainda Mais Se A Gente Não Anda Pensando Coisa Boa Ainda Mais Que A Gente Já Está Meio Azedo Com Aquele Assunto Se Você Está Azedo Com Assunto E O Sangue Está Fervendo Aí É Que Você Precisa Ficar Quieto Mesmo Ficar Calado Porque Você Vai Dizer O Que Você Não Quer E Você Vai Passar Vergonha Vai Sair Da Conversa Envergonhado Porque Olha Honra Ignomínia É Vergonha Tá Honra E Essa Vergonha Ignomínia É Algo Que Suja O Nosso Nome Que Tira Tá Então Honra E Vergonha Se Encontram Na Fala Tem Gente Que A Pessoa Indiferente Para Você Ela Abre A Boca Você Começa A Gostar Dela Você Começa A Amar A Pessoa Você Fica Fã Da Pessoa Tem Gente Que Você Até Gostava Da Pessoa A Ela A Boca Você Não Quer Ver Nem Pintada De Ouro Isso Acontece Também Com Você Só Acontece Com Migo Porque Gente Olha Lá Honra E Vergonha Se Encontram Na Fala Tem Gente Que Não Só Passa Vergonha Faz A Gente Ter Vergonha Alheia A Gente Fica Com Vergonha Do Que Ela Está Falando A Gente Fica Com Vergonha Do Papel Que Ela Está Fazendo Não É E A Língua Leva A Gente Arruina E Muitas Vezes Nós Nos Arruinamos Por Causa De Boatos Por Causa De Um Boato A Gente Despreza Um Amigo Alguém Veio Disse Alguma Coisa A Respeito Dele Para Nós E A Gente Não Teve Presteza Para Escutá-lo A Gente Não Se Pôs A Disposição Para Ouvê-lo A Gente Não Procurou E Disse Meu Amigo Me Conta O que Está Acontecendo Não A Gente Ignorou A Amizade A Fidelidade Provada E Deu Ouvido Aquele Boato Vagabundo Que Chegou Para Nós E Aí Pelo Boato A Gente Arruinou A Amizade Por Causa De Boato Teve Casamento Que Foi Para O Ralo Por Causa De Boato Teve Sociedade Que Foi Desfeita Por Causa De Boato Teve Gente Que Precisou Embora Da Cidade Onde Morava Por Causa De Boato O Futuro De Algumas Pessoas Foi Comprometido O Boato Gente A Fofoca A Calúnia É Uma Desgraça É Um Pecado Terrível Não É Uma Coisinha Não São Apenas Palavras Não Um Boato É Uma Coisa Terrível E Arruinadora Então Com a Própria Língua Não Caluniz Porque Isso Tem Consequência Assim Como Para O Ladrão Toca A parte Dele Que É A Vergonha Porque É Uma Vergonha A Pessoa Roubar É Vergonha Mais Vergonha Ainda É Alguém Dizer Que Roubar É Profissão Uma Pessoa Que Diz Que Roubar É Profissão Ela Não Deveria Nem Contar Para Os Outros O Nome Do Pai E Da Mãe Dela Que Para Não Matá-los De Vergonha Mesmo Que Ele Já Tenha Morrido Dizer Que Roubo É Profissão Que A Pessoa Estava Trabalhando Porque Ela Estava Roubando Vai Trabalhar Fazendo Alguma Coisa Que Construa A Vida Comum E Não Que Tire Dos Outros E Não Importa Se Ladrão Pequeno E Se Ladrão Grande Todo Roubo É Vergonhoso Você Se Apropriar De Algo Que Não Lhe Pertence É Vergonhoso E Isso A Gente Aprende Em Casa Nossa Marcio Que Radical Gente Com Algumas Coisas A Pode Ser Radical Meu Filho Estava Andando Pela Rua Não Lembro Se Todo Feliz Olha Pai O Que Eu Achei Falei Achou É Achei Agora É Meu Falei Você Comprou Você Trabalhou Alguém Te Deu Não Mas Eu Achei Eu Falei Então Você Achou O que É Dos Outros Volta Lá E Põe No Lugar Que Estava Pai Alguém Vai Pegar Problema De Quem Pegou Falei Imagine Você Meu Filho Usando Esse Negócio E A Pessoa Passa Por Você Na Rua Você Acha Que Ela Vai Imaginar Que Você Achou Que Ela Perdeu Muitas Vezes Vai Pensar Que Você Pegou Dela E Eu Falei E Que Alegria Você Vai Ter Em Mostrar Um Negócio Que Você Não Conquistou Você Precisa Disso Não Não Preciso E Você Vai Ter Alegria Olha O Eu Achei Na Rua Não Não Se Prepara Para Um Dia Você Poder Dizer Olha O Que Eu Comprei Com Meu Dinheiro Olha O Que O Meu Esforço Consegue Para O Ladrão Minha Gente Vergonha Vergonha Eu Não Entendo Como É Que Uma Pessoa Ela Pode Achar Que É Válido Roubar Que Legado Que Você Vai Deixar Para Seu Filho Imagine chegando Para Filho Seu Triste Demais Sempre Para O Ladrão O Que Toca É A Vergonha E Ladrão Não É Só Ladrão De Dinheiro Tem Ladrão De Boa Fama Tem Ladrão Dos Créditos Dos Outros Tem Pessoa Que Rouba Os Méritos Do Trabalho Alheio A Pessoa Vai Lá E Faz E Assume Como Se Fosse Dela A Pessoa Tem Uma Ideia Trabalha Na Que E Ela Vai Lá E Apresenta Como Se Fosse Dela Isso Também É Roubar Vergonha Do Mesmo Jeito Que Para O Ladrão Toca Vergonha Para Pessoa De Língua Dupla Que É Aquela Que Fala Uma Coisa Pela Frente Da Pessoa E Outra Pelas Costas Para Quem Tem Língua Dupla A Má Fama Tem Gente Que Tem Má Fama Tem Gente Que Eu Não Abro A Boca Perto Da Pessoa Porque Pela Frente Ela Diz Uma Coisa Quando Você Sai Ela Diz Outra Tem Gente Que Eu Tenho Todo Cuidado Do Que Eu Digo Porque A Pessoa Pega O Que Você Falou E Distorce Ruim Para Gente Que Fica Desconfortável Péssimo Para Ela Porque Olha A Fama Da Pessoa Você Não Tem Liberdade Perto Dela Aí Ela Não Sabe Porque Ela Chega As Vezes Ela Não É Bem Vinda As Pessoas Ficam Desconfortáveis Ela Chega As Pessoas Se Calam Porque Já Tem Fama Fez A Própria Fama E Olha Para O Delator Porque Boateiro É O Delator Aquela Pessoa Que Ficou Vindo Para Contar O Boateiro O Delator Sabe Que Ele Consegue Ódio Inimizade E Injúria Nós Precisamos Pedir A Deus Que Tire Esses Vícios Esses Maus Hábitos De Todos Nós Porque Eles São Extremamente Destrutivos E Começam A arruinar Saber Onde Dentro Da Casa Da Gente Pode Até Parecer Que É Uma Arma Tem Gente Que Que Acha Que Isso É Uma Vantagem Não Porque Eu Sei Como Usar A Palavra Para Poder Destruir A Pessoa Eu Sei Onde É Que Eu Digo Vergonha Minha Filha Vergonha Vergonha Quando A gente Mexe Com Porcaria O Primeiro A se Lambuzar É A gente E Ó Mexer Com Boato Mexer Com Fofoca Calumiar Dizer Coisa Má A respeito Dos Outros Sempre Suja Quem Fala Não Não Escapa Sempre Suja Quem Fala Então Senhor Livra Nos Desses Vícios Senhor Liberta Nos Destes Pecados Porque Eles São Destrutivos A Começar Da Gente O Primeiro A ser Arruinado É Quem Vive Falando Mal Dos Outros Porque A pessoa Fica Que nem Leite Estragado Azeda Fica Que nem Feijão Estragado Azedo Você Já Deixou Feijão Estragar Na sua Casa Já Viajou Esqueceu Feijão Em cima Do Fogão Na Panela Aberta Quando Você Volta Meu Amigo Nem Um Sanitário Que você Esqueceu Da Descarga Fede Tanto Tem Gente Que Quando Abre A Boca É Pior Do Que Uma Casa Que Você Esqueceu Feijão E O Feijão Estragou Então Que o Senhor Nos Liberte Você Já notou Em Algumas Situações Quando é Que a gente Perde a Paz E Perde a Alegria Já Percebeu Já percebeu Que tem Coisa Que tira A paz Da Gente E Que tira A Alegria Da Gente Eu gosto Muito De me Observar Então Quando uma Coisa Me faz Mal Rapidinho Eu Descubro A comida Que eu Comi O jeito Que eu Fiquei Sentado Que aquela Dor de Cabeça Provei De Alguma De Alguma Coisa Então Quando eu Perco A minha Paz Rapidinho Eu Descubro O que Foi Que tirou A minha Paz Porque as Vezes A gente Perde Sem Perceber Chega Uma hora Você fala Estou Angustia Alguma Coisa Não está Me fazendo Bem Aí você Volta A fita Você descobre Ah foi Aquilo Você já Viu Que tem Coisas Que tiram A alegria Da Gente Você Já Percebeu Que todas As Vezes Que nós Deixamos De Esperar Em Deus A gente Fica Triste E Fica Inquieto Gente A Gente Fica Triste Atormentado Quando nós Queremos Agradar A este Mundo Quando nós Fazemos O errado Para agradar Este Mundo Quando a Gente Fala O que Não Deve Quando a Gente Faz O que É Errado Para agradar Quem está Errado Quando nós Pensamos De modo Mundano Quando nós Queremos Que a Nossa Alegria E paz Venha Da aprovação De certas Pessoas Tem gente Que sinceramente Não me interessa A aprovação Da pessoa Mas É próprio De quando A gente É muito Novo A gente Querer Que todo Mundo Aplauda A gente Que todo Mundo Aceite A gente Que todo Mundo Aprove O que A gente Faz Quando Você Vive Para as Pessoas Gostarem De você Você Para de Gostar Da vida Que você Tem Quando Você Vive Para não Desgostar Os outros A sua Vida Vira um Desgosto A gente Tem que Viver Para fazer O que é Correto Agrade Ou não Aos Outros Porque se você Viver Para agradar Os outros Você não Vai conseguir Nem agradar E nem Viver Não vai Conseguir Vai Vai viver Igual A história Daquele Velho Que ia Para o Mercado Com Filho Pequeno E um Burro Andando Atrás Você Conhece Essa História O Velho Ia Para o Mercado Junto Ia Lá O Filho Pequeno Ele Já era Velho O Filho Dele Nasceu Tardio Não É E eles Foram Juntos E o Burro Andando Atrás E Quando Passaram Ali Por um Grupo De Pessoas Teve Uma Que Exclamou E o Velho Ouviu Ué Para que Que serve O Burro Se vai Um Velho Capenga E um Garoto Novinho E o Burro Desocupado Burro É para A gente Montar E Começaram A Rir Alguém Tem que Montar Nesse Bicho Então O Velho Ouvindo Aquilo Pegou O Menino E Montou O Menino No Burro Não Demorou Eles Passaram Por Um Outro Grupo de Pessoas Quando Passaram Lá Tive Uma Senhora Que Estava Indignada Quase Pulou No Menino Pelo Pescoço Arrancou Ele De Cima Do Burro Virou Para Os Outros E Diz Assim É Impossível Essas Gerações De Hoje Um Moleque Cheio De Vida Saudável Em Cima Do Burro E O Outro Lá Decreto Manquitola Vai Pelo Caminho Claudicando E O Menino Em Cima Do Burro E O Velho Andando A Pé Esses Filhos De Hoje Não Tem Consciência Não E O Pai Querendo Proteger O Filho Desceu O Filho Do Burro Montou Ele No Burro Chegou Lá Na Frente Tinha Um Monte De Velho Na Porta De Um Bar E Disse Assim Um Velho Desgraçado Deve Ser Neto Dele Não Deve Ser Filho Porque se Fosse Neto Ele Cuidava Melhor Olha Que Velho Miserável Deixa O Menino Andando A pé E Vai Ele Em cima Do Burro Aí Ele Desceu Pegou O Moleque Botou Nos Ombros E Montou Ele Em cima Do Burro Ele Montado No Burro E O Moleque Montado Nas Costas Dele Passou Lá Na Frente Um Pouquinho Alguém Virou E Disse Sim A Gente Tem Que Dar Uma Pedrada Nesse Homem Não É Possível Esse Homem Não Tem Compaixão Não Coitado Do Animal Olha O Burro Pobre Do Burro Embaixo Esse Burro Pequeno É Para Aguentar Um Ele Põe Dois Em cima Do Burro Meu Deus do céu O Velho Irado Irado Desceu Do Burro E Botou Burro Nas Costas Carregando Aí Passou Por um Grupo De Garotos E Um Deles Virou E Diz Assim Olha Um Burro Carregando Outro Meu Irmão Quantas Vezes Na Vida A A Gente Faz Papel De Burro Porque A Gente Quer A A Esse Mundo Louco Que Não Sabe O Que Quer Não Sabe O Que Dentro Da Família Da Gente A Gente Não Consegue Agradar Todo Mundo As Vezes Você Desagrada Sua Mãe Agradando Seu Pai As Vezes Desagrada Seu Pai Agradando A Mãe As Vezes Desagrada Seus Pais Agradando Seus Irmãos As Vezes Desagrada Sua Esposa Agradando Seus Filhos As Vezes Fazendo O que É Certo Você Desagrada Quem Tem Vida Torta Quem Está Errado A Pior Coisa Que Você Pode Fazer É Querer Se Guiar Pela Cabeça Dos Outros Olha Quantas Vezes Você Sofreu Porque A Única Coisa Que Você Queria Era Saber O que Fazer Para Agradar Os Outros Mas Não Há Uma Resposta Satisfatória Para Isso Porque A Maioria Das Pessoas De Hoje Não Sabem O Que Querem De Verdade Você Nunca Vai Conseguir Agradar Quem Não Sabe O Que Quer Você Vai Ter Uma Surpresa Se Você Perguntar Para As Pessoas Com As Quais Você Convive Faz Experiência Hoje Anota Essa Pergunta Faz Para Quem Convive Com Você Pega A Pessoa Num Cantinho Pergunta O Que Você Quer Da Vida Você Vai Ficar Impressionado Quase Elas Não Sabem Para Onde Elas Vão Por Isso Elas Não Constroem Nada De Satisfatório E Quando Não Constroem Nada Vem A Vida Passar E Não Rende A Vida E Por Isso Vivem Infelizes Vivem Tristecidas Porque Não Sabem O Que Querem De Verdade Como É Que Você Vai Agradar Quem Não Sabe O Que Quer Como É Que A A Atender Um Chefe Que Não Sabe O Que Quer Que Não Sabe Se Quer Pedir O Serviço E Olha Você Sofreu Por Deixar As Pessoas Pensarem Por Você Muitas Vezes E Se Intrometerem Na Sua Vida Muitas Vezes Quando A Gente Não Sabe O Que Quer Os Outros Vem Dizer Para A Gente Como A Gente Deve Viver E Na Vida De Quem Não Esta Palavra É Maravilhosa Esta Palavra Nos Mostra Que Nós Jamais Devemos Nos Intrometer Na Vida De Ninguém A Não Ser Para O Bem Então Se Nós Pudéssemos Resumir Numa Frase O Que A Palavra De Deus Está Nos Aconselhando Nesta Manhã Essa Frase Eu Resumiria Desta Maneira Não Seja Intrometido Não Seja Intrometido Como Resistir A Essa Tentação Que Nos Traz Tanto Problema Como É Que Eu Vou Ver As Coisas Acontecendo E Eu Não Vou Me Meter Gente Eu Vivo Dentro De Uma Comunidade Muitas Dificuldades Que Nós Vivemos Dentro Da Nossa Comunidade Canção Nova É Gente Se Metendo Naquilo Que Não Lhe Desrespeito Aí A Pessoa Levanta A Bandeira Em Nome Do Outro Você Pergunta Para Ela Mas No Que Isso Te Afeta Ela Não Consegue Responder Não Não É Que Me Afeta Porque Não É Justo Intrometido Em Coisas Que Não Lhe Dizem Respeito E Quando A Coisa Não Nos Diz Respeito A Gente Interfere Sem Ter Propriedade Sem Ter Autoridade Sem Saber O Que Nós Estamos Fazendo Como Resistir A Essa Tentação Você Quer A Dica Não Dê Ouvidos A Boatos Do Que Falam Do Seu Marido Do Que Falam Da Sua Esposa Do Que Falam Dos Seus Filhos Mas Se Eu Não Deu Ouvidos Eu Vou Ser Enganado Não Feche Os Ouvidos Para Os Boatos E Abra Os Olhos Filtre O Que Você Escuta Se É Boato Não Vale A Pena Ouvir Tem Coisas Que A Pessoa Quer Dizer Escondido Que Fique Escondido Isso É Boato O Que Não É Boato É Aquilo Que É Dito As Claras Com A Pessoa Assumindo A Responsabilidade Igual Carta Anônima Gente Quando Uma Pessoa Não Assina O Que Ela Está Dizendo Você Vai Dar Crédito Para Essa pessoa Pelo Amor De Denúncia Anônima Pelo Amor De Deus Então Não Dê Ouvidos A A Pessoa Em Questão Afim De Você Entender O Está Acontecendo Com Ela Olha Quanta Gente Morreu Porque Não Teve Ninguém Para Poder Parar Ouvir E Entender A Pessoa A Pessoa Estava Doente E Ninguém Escutou A Pessoa Estava Depressiva E Ninguém Parou Para Ouvir A Pessoa Estava Morrendo Por Dentro Mas Como Por Fora Ela Parecia Mais Ou Menos Normal E Quando A Gente Não Tem Atenção Porque O Amor É Superficial A Gente Não Para Para Ouvir A Pessoa Morreu Morreu Porque A Doença Se Agravou Morreu Porque Tirou A Própria Vita Escute Escute Seus Filhos Você Não Vai Conseguir Criar Os Seus Filhos Nesse Mundo Que Nós Estamos Vivendo Decentemente Homens De Bem Mulheres De Bem E Para O Não Quer Dizer Que Você Tem Que Ficar Com Seus Filhos A Tirar Colo Quer Dizer Que Você Precisa Parar E Escutá-los Você Tem Que Estar Disposição Em Algum Momento Do Dia Porque A Vida Acontece No Dia Não É Em Épocas De Tempos Em Tempos Eu Paro Para Escutar Não Não Meu Filho Estou A Sua Disposição A Hora Que Você Então Primeiro Escute E A Gente Tem Que Perder Essa Mania Tola De Dar Resposta Rápida A Gente Pensa Que Quem Sabe Responde Rápido Quem Não Sabe Que Responde Rápido O Tolo Tem Sempre A Resposta Na Ponta Da Língua Você Quer Descobrir Uma Pessoa Tola É Aquela Que Tem A Resposta Na Ponta Da Língua Então Se Você Diz Que Você Tem Sempre A Resposta Na Ponta Da Língua Pare Porque Você Está Falando Mal De Você Mesmo Quem Sabe Sabe Que As Coisas Não São Tão Simples Não São Tão Fáceis Não São Tão Óbvias Quem Sabe Sabe Que O Fato Dele Saber Não Impede Que Pelo Meio Do Caminho Tenha Acontecido Coisas Que Tirou Controle De Responder Pede Tempo Para Pensar De Vez Enquanto Quando Alguém Me Pergunta Alguma Coisa Eu Peço Tempo Para Pensar Mas Você Pode Me Responder Isso Você Me Dá Um Tempo Para Eu Pensar Preciso Ouvir A Deus Preciso Estudar Preciso Refletir Na Hora De Responder Pede Tempo Para Pensar Reze Reflita Se Bem Tem Certeza Responde Agora Se Você Não Tem Certeza Segura A Língua Nem Que Para Isso Diz A Palavra De Deus Você Tem Que Por Um Cabreço Você Tem Que Pôr A Mão Na Boca Para Tapar Porque Língua Solta Diz Aquilo Que Não Deve Língua Solta Solta Palavras Palavras Sem Controle E Às Vezes Isso É Tudo Que O Às Vezes Tudo Que O Demônio Está Esperando É Você Soltar A Sua Língua Para Ele Acabar Com A Sua Casa Para Ele Acabar Com Seu Matrimônio Para Ele Acabar Com Você Às Vezes Tudo Que Aqui Agora Não É O Demônio O Seu Adversário Seu Inimigo Seu Rival Seu Concorrente Aquela Que Está De Olho No Seu Marido Aquele Que Está De Olho Na Sua Mulher A Única Coisa Que Está Esperando É Você Soltar O Verbo Para Chegar Lá E Contar Delatar E Dizer Falou Isso Aqui De Você Acusar Você Tem Gente Que As vezes Tudo Que Está Esperando De Você É Um Deslize Para Tentar Acabar Com Você Puxar O Tapete Eu Digo Tem gente Mas Tem Mal Espiritual Uma Oportunidade De Você Deslizar Para Te Destruir É Pelo Que A Gente Fala Que A Gente É Honrado Mas Também É Pela Fala Que A Gente Passa Vergonha Olha Quem Acha Que Não É Muito Inteligente Eu Tenho Um Segredo Para Você Passar Por Inteligente Fica Calado Calado Até Um Lerdo Passa Por Inteligente Se Você For Para Uma Reunião E Ficar Calado Porque Você Não Sabe Do Que Está Acontecendo Você Está Lá Mais Perdido Do Que Cego Em Tiroteio Quando Terminar A Reunião Como Você Começou Calado E Terminou Calado Vai Ter Alguém Que Vai Falar Rapaz Prudente Mal Sabe Você Ainda Sai Com Boa Fama Mas Daí Quando A Pessoa Abre A Boca Você Percebe Que Não Era Mais Do Não Fecha A Boca Você Sabe Por Que Sem Noção Então Tem Que Ter Cuidado Com A Língua Porque A Língua Leva A Gente A Ruína Tem Gente Que Foi Despedida Porque Tinha Boca Aberta Demais Tem Gente Que Se Impressiona Com Tudo Que Ouve E Vai Lá Se Meter No Meio Da Confusão Eu Não Entro Mais Em Confusão Alheia Já Fiz Que Parece Que É Ministeriado Em Arrumar Confusão Para Dar Serviço Para O Que Resolve A Confusão Então Ele Não Criou Ele Que Resolve Não Seja Intrometido E Você Nunca Vai Ser Desrespeitado Toda Pessoa Intrometida Fala O Que Quer E Ouve O Que Não Quer Então Ah Porque Na Casa Do Meu Irmão A Minha Cunhada É Vida Alheia Meu amigo É Seu Irmão Mas É Vida Alheia Não Porque O Meu Sogro Amigo É Vida Alheia Respeite As Vezes A Pessoa Cria Problemas Que Ela Dá Conta De Resolver Aí A Gente Vai Lá Se Meter A A Vai Ser Desrespeitado Você Vai Ouvir Vai Ter O Desprazer De Ouvir Ninguém Te Perguntou Ninguém Te Chamou Aqui Isso Não Se Você Quiser Que Os Outros Deem Valor A Você Mas Por que Que Eu Não Devo Ficar Falando Me Intrometendo Eu Gosto De Ajudar As Pessoas Você Gosta Então Comece Ajudando A Você Mesmo Se Valorize Não Fique Se Desgastando Queimando A sua Imagem Queimando Seu Filme Com Coisa Pouca Ame 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 As Pessoas Quaresma É Tempo Da Amar Quem Está Rezando A Liturgia Da Quaresma Vê Que Nos Salmos São Só Louvores É Alegria Manifestação Da Glória De Deus Porque É Um Tempo Bom É Tempo Da A gente Se Converter É Tempo Da A gente Lavar A alma É Tempo Da A gente Amar Amar Sem Medida Mas Não Se Gaste A toa Porque Tem Problemas Que Roubam As Nossas Energias Mais Que Se A gente Passasse Dia Inter Trabalhando Não Desmereça A sua Imagem Tenha Pudor Você Sabe O que Significa A palavra Pudor É Guardar Em segredo O que É Sagrado Você É Sagrado Por Que A gente Usa Calça Os Homens Usam Cuecas Mulheres Usam Calcinha Não É Para Poder Esconder As Vergonhas Porque Não Tem Nada De Vergonhoso Naquilo Que Deus Criou É Belo Mas Tem Gente Que Abusa Do Belo E Ridiculariza O Belo Expõe O Belo Porque Não Tem Podor Porque Expõe Para Todos Aquilo Que Deveria Ser Guardado Em Segreto Porque É Sagrado Mas Você Estava Falando Que Um Pênis E Vagina São Sagradas São Sagrados Porque Por Meio Deles Você Participa Da Criação De Deus Porque É Assim Que Você Traz Um Filho Ao Mundo Porque Foi Dali Que Uma Criança Saiu E Foi Por Ali Que Uma Criança Entrou Aquela Criança Que Você Ama Você É Sagrado E Porque A gente É Sagrado A gente Nunca Deve Ser Vulgar Então Quando Meus Filhos Muitas Vão Sair Para Uma Festa Eu Falo Para Eles Lembre-se De Quem Você É Lembre-se Que Você Não Achou Seu Corpo No Lixo Lembre-se Que O Seu Corpo É A Casa Onde Você Mora E Dentro De Você Habita Deus Não É Que Você Não Pode Fazer Por Não Fazer Porque Você É Sagrado Porque Você Só Tem Esse Corpo Porque Esse Corpo Que Você Tem Um Dia Você Vai Compartilhar Com A Mulher Que Você Ama Então Meu Filho Cuide Dele Respeite-se Humilde Sim Capacho Não Feche Seus Olhos Um Põe As Mãos Sobre Seu Coração Diante De Toda Essa Palavra Que Você Ouveu Se Valorize Vá Onde As Pessoas Te Querem E Você Será Bem Recebido Não Se Meta Onde Não Te Querem Para Você Não Ser Desrespeitado Às Vezes A Gente Se Mete Onde Não É Chamado Assume Responsabilidade Que Não É Nossa Até Mesmo Querendo Ajudar A Gente Vai Sem Ser Enviado E Depois A Escuda Desaforo Fica Triste Quando Você Se Compromete Pela Sua Própria Iniciativa Sem Que Ninguém Tenha Pedido Na Hora Em que Você Erra Todo Mundo Cai Em Cima E Quando Você Acerta Você Não Recebe Nenhuma Gratidão Porque Você Fez O Ninguém Te Pediu Se Você Fala Olha O Que Eu Fiz Ninguém Te Pediu Não Te Pediu Para Você Fazer O Intrometido É Alvo De Pedrada É Desprezado Metido Onde Não Deve Ele Acaba Sendo Colocado De Lado Então Vamos Pedir Ao Espírito Santo Agora Para Corrigir A Nossa Rota Veja O Que Deus Te Pede É Tempo De Você Ver Em Deus Onde Você Precisa Se Converter Quaresma É Tempo De Ver Em Deus Onde Nós Precisamos Nos Converter Corrigir A Nossa Rota Veja O Que Deus Te Pede Veja Onde Deus Te Envia Mostra No Senhor Nós Te Pedimos Vamos Pedir Esta Capacidade Ao Espírito Santo Este Autocontrole Poder De Dominarmos A Nossa Língua Vem Espírito De Deus Sobre Cada Um De Nós Você Sabe Aonde É Que Você Precisa Da Ação Do Espírito Santo Na Sua Vida Meu Irmão Min Irmã Por Isso Agora Peça Ao Senhor Até Mesmo Antes De Cantarmos Aonde Você Precisa Do Auxílio Dele Em Que Em Que Você Precisa Do Auxílio Dele Para Que Nós Possamos Crescer E Dominar Dominar Os Nossos Instintos Dominar A Nossa Língua Dominar Aquilo Que Nos Tira Da Presença Do Senhor E Nos Prejudica Também Também Prejudica A Nossa Saúde A Nossa Boa Fã Bem Espírito De Deus Espírito 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 Santo De Deus Espírito 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 Santo De Deus Vem Controlar Todo Meu Espírito Vem Controlar Todo Meu Ser Vem Dirigir O Meu Viver Vem Dirigir O Meu Viver O Meu Pensar Espírito Santo O Meu Pensar O Meu Falar O Meu Sentir O Meu Agir Espírito 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 Santo De Deus Espírito 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 Santo De Deus E por um minutinho deixa assentar esse silêncio de Deus, essa sabedoria de Deus. Hoje o Senhor foi muito direto conosco, acredito que todos nós nos encaixamos na pregação de hoje, uns mais, outros menos. Mas todos nós já falhamos alguma vez no falar, então deixa a graça do Espírito Santo agora, que recaia sobre a nossa mente. Você que pediu isso, eu quero a graça do Espírito Santo sobre a minha mente, Senhor. Deixa a graça chegar ao coração e aos poucos vai chegar no seu jeito, na sua palavra, nas suas atitudes e nas suas escolhas. Mais um pouquinho, agradeço o Senhor pela graça de hoje, pela bênção de hoje, que o Senhor chegou até nós através da sua palavra. Que maravilha, Márcio, que alegria. Você foi falando, fui me segurando para não rir, porque todas as situações a gente já experimentou de alguma forma, né? E o desafio para o ser humano é o equilíbrio, porque a gente não pode se omitir em algumas situações, mas como foi bom você gastar tempo aí com a gente, dando dicas valiosas da experiência sua com Deus, né? Que a gente vai aprendendo com a vida também, né, Márcio? É verdade. Bom demais, Oval. Palavra de Deus na palavra de Deus. O pessoal tem que aprender isso, né? Eu aprendi isso muito com o Márcio aqui na pregação da palavra. Na Bíblia tem as direções para todas as realidades da nossa vida, né? É verdade. Todas as realidades da nossa vida. Essa palavra, minha gente, faz uma estrelinha ali, medite novamente, põe na testa. E todo mundo com zíper na boca, sabe? É, para a gente colocar em prática. O mundo vai ser melhor se a gente conseguir, tá bom? Vamos melhorar o mundo, colocando em prática a palavra de Deus na nossa vida. Quero agradecer a tanta gente linda que rezou conosco nesta manhã. Obrigada pela tua companhia, pela tua presença aqui conosco. Tantos testemunhos maravilhosos. Deus abençoe vocês. Eu vou sintetizar uma aqui, vou contar uma outra, mas esse é muito querido, porque foi a Márcia Aparecida da Silva. Márcia, um abraço para você. Ela é irmã de um irmão nosso de comunidade, irmã do Davidson, missionário da comunidade Canção Nova, casado com a Catarina, que tem a Giovana, o pai da Giovana, que é uma fofurice. Linda, linda, linda. E a Márcia, ela diz assim, Val, tenho muitas graças recebidas para compartilhar com vocês, mas hoje vou contar sobre a minha filha, Ana Júlia. Primeiramente, ao nascer, ela veio muito doente e também a minha mãe rezava, pedindo a Deus essa graça. Minha filha teve ceratocone e nós aprendemos a rezar com a Virgem Maria, pedindo a Mãezinha do Céu a cura. E graças a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, a Maria Júlia foi curada do ceratocone. Mas tinham outras realidades que nós pedíamos a graça. Entre elas, é que ela passasse na faculdade, porque estávamos com uma situação bem difícil. Mas a graça foi alcançada. Ela foi aprovada em ciências biológicas e sou muito grata por todas as graças que recebi através da Canção Nova. Val, não perco o Sorrindo para a Vida. Fico maravilhada com cada testemunho. E por todos eles é que eu ajudo a Canção Nova. Sou, trabalho com estética e fiz um propósito com Deus, de dar nem que fossem os centavos, mas ajudar a Canção Nova todos os dias. Sim, todos os dias eu ajudo a Canção Nova e faço um pix, porque a Canção Nova mudou a minha vida. Deus abençoe a todos vocês. Todo dia? Todo dia. Olha o ato, né? Todos os dias. Nem que seja com centavos. Nem que seja com centavos. Que atitude bonita. Ela disse, sou muito grata a toda palavra de ensinamento diário que vocês me ajudam a cada dia a vencer as batalhas. É por esse e outros motivos que eu ajudo a Canção Nova. Vou mostrar, filhona, que está tão feliz nessa foto aqui. Ela fez até um card que passou na Federal, né minha gente? Uma vida de muitas lutas. Nossa, é muito estudo, né? E aí, olha, mandou aqui, está celebrando. Parabéns mesmo, merece. Então, a gente está aqui mostrando também. Um beijo para essa família linda. Vou contar o testemunho, outro testemunho, porque esse eu achei também tão interessante. A gente começou falando do Spotify, né? O André falando das plataformas, plataforma digital. E aí, ela disse assim, Val, agora é minha deixa para contar para vocês. Então, vou aproveitar a deixa dela. Bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Venho ensaiando o envio deste testemunho já há um bom tempo. Me chamo Raquel e moro em Brasília. Nunca fui muito de doar para a Canção Nova. Eu comprava os materiais de evangelização. Querendo aprofundar mais na oração e tudo mais. Em 2019, no Retiro Quaresmal, eu adquiri, além do livro, o livro do Márcio Mendes. Trinta minutos para mudar o seu dia. Na ocasião, ele acabou guardadinho na gaveta, sabe? Eu não li. Só que no mesmo ano, a minha sogra faleceu. Nossa relação não era muito boa. Eu morava com ela. Eu sofria muito. Ela tinha ciúmes do meu marido, que era filho único. Os meus dias eram terríveis. Batíamos muito de frente. Eu não a compreendia. Ela faleceu. Teve um momento na minha vida em que eu dizia que ela era a minha cruz. Depois que ela faleceu, eu me senti culpada. Comecei a pensar besteira. Inclusive, pensar que eu havia desejado a morte dela. Hoje, eu sei que não foi isso. Mas o que eu quero dizer é que eu tinha pesadelos terríveis. Eu a via com um vestido longo, andando pela casa. Isso me aterrorizava. E eu não sabia mais rezar. Eu não dava conta de rezar o Pai Nosso. Não dava conta de rezar a ver Maria. E aí, eu me lembrei do livro do Márcio Mendes. Mas me lembrei, então, que ele estava na gaveta. E depois me lembrei do Spotify. Comecei a buscar músicas religiosas lá. Encontrei o perfil do Márcio Mendes. Você sabia que você tem perfil lá, Márcio? Não, não sabia. Na plataforma. Comecei a vasculhar outras coisas. Vamos pegar esse perfil para nós. E aí, ela disse assim, Ela diz o quê? É por isso que eu ajudo a canção nova. Para aqueles que acompanham pela rádio, nós colocamos aqui a imagem do livro, 30 minutos para mudar o sentido. E aqui na quarta capa diz assim, As orações neste livro são poderosas em Deus, capazes de derrubar as barreiras que nos afastam dele. Elas nos ajudarão muito naqueles dias difíceis em que nem sequer sabemos por onde começar a rezar. Contudo, você verá que pouco a pouco o Espírito Santo vai conduzir você a personalizar sempre mais cada uma delas. A oração é simples, mas é poderosa para mudar qualquer vida. Coisas muito boas nascerão neste momento diário com o Senhor. Tudo pode acontecer quando Deus é envolvido na causa. E você mesmo constatará isso. Experimente dar 30 minutinhos do seu dia para Deus. Se você acha que é muito, com esse livrinho nas mãos, você vai ver esse tempo passar assim. Mas os benefícios, meu amigo, ficarão. Poxa, tem 24 horas, né? Vamos organizar a nossa vida aí, vai fazer muito bem mesmo. Inclusive, vai lá na loja que nós estamos com a super campanha que nós estamos lançando hoje, Movidos pela Fé. Clica lá na loja.cancionove.com Você vai ver que tem presente lá para você. Vamos ao resultado do projeto da Em Almas? Como foi? Minha gente, chegamos aos 9%, graças a Deus. Graças a Deus. Subimos 4, está faltando então 91, estamos começando o mês. Um mês muito bom, Márcio. 21 dias úteis pela frente. 4,3% ao dia. Uma meta bem possível para nós, diária como ela se encontra agora. A questão é nós acompanharmos o decorrer desse mês ajudando a Canção Nova a cada dia. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Manter a meta do dia atualizada. Isso. O que você puder fazer hoje pela Canção Nova, a gente agradece. Acesse. Qual é o nome do site, Val? Dá a dica aí. Doação.cancionova.com Esse é o nosso site. Acesse. Lá você tem todas as modalidades de ajudar, de como ajudar a Canção Nova. E a sua ajuda, ela é muito bem-vinda. Val, bom final de semana para você. Muitíssimo obrigada para todos nós. Deus abençoe. Lembrando que no domingo a gente tem caiós. Tem. A cura da depressão. A cura da depressão. Aqui na Canção Nova. Você é o nosso convidado especialíssimo. Venha rezar conosco, tá bom? Deus abençoe. Inclusive o livro de depressão do nosso querido Dr. Roque, né? Esse final de semana, domingo, é o Cairós, como a Val falou. Tá atualizado lá, né? Uma reedição. Tá aqui na minha mão. Acesse a loja lá. Marcio, obrigado pela sua presença. Valeu, Paulo. Foi uma boa dica essa do final. Acesse a loja. Descubra, né? Quem você pode evangelizar hoje. Às vezes tem alguém que está precisando muito de um material de evangelização que você vai encontrar lá. Movidos pela fé. Quem tem fé se move. Isso. Quem tem... Gostei. Quem tem fé se move. André, obrigado. Fica parado. Eu que agradeço. Bom estarmos juntos sempre à tarde. Juntos somos mais. Somos mais. A gente vai estar junto. Ô, Sapo, bom final de semana? Estamos aqui, se Deus quiser. Vocês encerram com música pra gente. Vamos lá. Derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica. Me faz viver o sobrenatural. Derrama a sua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica. Me faz viver o sobrenatural. Derrama a sua graça neste lugar, ó Senhor. Diga, que amém. Passa do alto que santifica. Amém. T Obrigado.